Sinceramente eu canto verdade E meu progresso vai de propção No sapatinho de um jeito que invade Mente blindada por falso noção O sorridente sem ser ilusório Realidade na face do mundo Pra sua mente nem faço velório Mente cremada no abismo escuro Voa milhão no Mustang pretinho Porque progresso em meu estilo de vida Hoje perverso se joga fácil Pra desfrutar da vida de aninha Olho atraso na bota constando Sendo visado por falso irmão Sei que assusta não é culpa tua O ronco do cobra trai multidão Mas avistou, olha aí chegou O bolso fez o homem sem nariz se entrega A corda brilhou, nave pousou Joga o tapete e sai da minha reta Vivenciando só os bons momentos Um louco tormento pra quem me odeia O meu passado nem pouco lamento Digo o presente que Deus presenteia Passei de challenge, ela viu sorriu Na curva devagar, na reta, pisou o espinho Ao ver a condição Toda enfrentasse a sanha Antes tirado, hoje cobiçado por piranhas Passei de challenge, ela viu sorriu Na curva devagar, na reta, pisou o espinho Ao ver a condição Toda enfrentasse a sanha Antes tirado, hoje cobiçado por piranhas Música 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 Sinceramente eu canto verdade E meu progresso vai de propção No sapatinho de um jeito que invade Mente blindada por falsa noção Vou sorridente sem ser ilusório Realidade na face do mundo Pra sua mente nem faço velório Mente cremada no abismo escuro Vou a milhão no Mustang pretinho Do que progresso em meu estilo de vida Hoje perverso se joga fácil Pra desfrutar da vida de rainha Olha o atraso na bota constando Sendo visado por falsos irmãos Sei que assusta não é culpa tua O ronk do cobra trai multidão Mas avistou, olha aí chegou O bolso pesou, mercenário se entrega Minha corda brilhou Nave pousou, joga o tapete e sai da minha reta Vivenciando só os bons momentos Um novo tormento pra quem me odeia O meu passado nem pouco lamento Viva o presente que Deus presenteia Passei de challenger Ela viu sorriu Na curva devagar, na reta Pisou sorriu Ao ver a condição Toda enfrentasse a sanha Antes tirado, hoje cobiçado por piranhas Passei de challenger Ela viu sorriu Na curva devagar, na reta Pisou sorriu Ao ver a condição Toda enfrentasse a sanha Antes tirado, hoje cobiçado por piranhas Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau